Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do... Epa tio, valeu, não dá pra copiar o facinho Nunca saímos pra gravar videozinho, hoje eu vou gravar porque eu lembrei de botar a câmera pra carregar Ah é, vamos embora Estamos indo para a ofterminal e tem mais uma olhinha de zoologia porque não vai ter estatística não vai ter analista hoje é o dia de vagabundar e essa é essa zona tava tava quase aposentado tava saindo de casa e eu sei de botar esquecer de ligar a moto aí e a bateria caiu e não eu não tive que juntar é o que acontece foi porque tipo eu tirei aí dei uma carga para ver se ela tava segurando só que não tava segurando mais aí aqui que eu tive que fazer comprar outra bateria para botar aqui aí agora tá com a nova tá tá rodando bacana a parte elétrica tá tudo acertando deu não deu rolo para tirar nem para colocar tá tá tranquilo é isso aí é isso aí eu acho que esse é o primeiro vídeo de 2017 né é isso aí eu vou mandar um salve para galera lá da faculdade também tá com um pai só eu acho só isso a Moçada lá o Lucas, o Luiz, o Rodrigo, o Mael, o Pinheiro, é nóis, todo mundo ligado lá no Open Nights, moral da festa, vamos embora, sem muito papo. Vamos lá, vamos lá. 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 E diz que não tem. Pois é né galera, semana, semana, ai cacete, eu acho que foi semana retrasada, eu levei a CBzona aqui lá para o Penais, lá na pista de arrancada, porra gente, o chibarro está doido, eu dei couro numa, numa casinha de 450, eu já estava com a Embras deslizando mais do que o cara com sandália vaniana num piso de cenâmica cheio de sabão. E aí depois né, porra, fiquei feliz da vida, vou dar couro de todo mundo agora, dei pau de 150, dia que vai ser de 120, aí pois é, tinha uma CG lá toda arrebentada, quando eu botei do lado, meu amigo, foi só apaixonado, teve um couro muito lindo. E aí 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 a imagem não está trocada, eu botei a GoPro para filmar horizontalmente não, tem um trem nela que eu coloco aqui para polarizar, aí a imagem fica em pé, ou ela fica a cabeça para baixo, aí eu botei no automático, teve o vídeo que eu fui fazer com o Marquinho lá da CB350, aí eu virei a câmera para cima, liguei, quando eu botei para baixo, eu botei a cabeça para baixo. Estamos chegando já negando, ai, 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 que espécie, aqui tem um buraco com os lindos, saca, espia, olha o outro aqui, olha o outro aqui, olha o outro aqui, bem de perto, olha o novo Civic aí, lindo, 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 esse carro é lindo, aqui, aqui para quem não conhece, aqui é o fonegão, ai, senão, vamos ver se esse carro, senão, vamos ver se esse carro é lindo, tem esse mapa dos senhos aqui na frente, acho que não vai dar para a gente arretar, não vai ser, olha, uma cara bem legal tudo, bonito, bonito para estar a cara, isso aqui é a Universidade Federal do Conselho dos Campos, Universidade So42. A gente não incende o coelho Toque Aqui parece que está parando Eu pensei em fazer um vídeo sem tipo parar nada, acho que é melhor Porque tipo, parece que você mora como é que agora aqui, tem um cara aqui do meu lado que está me olhando Os dois estão passando o saco aqui para mim Tomara que ele não esteja ouvindo Não vai dar para montar nada, bem que eu queria Quando você gosta de mim, sai de ela Por isso que eu prefiro vir de moto, esse percurso que eu fiz agora Nem sei o que tinha, deixa eu ver aqui Não sei o que você acha É, eu fico assim uns 40 de carro também Sem contrário eu acho muito mais, tem as unidas que Não importa se ela vai entrar até, eu vejo que eu vou pedir mais Até se eu vi as 26c daqui deve ter que ir Para Eu estou rolando aqui lá dentro Eu estou rolando aqui lá dentro Vamos, 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 vamos Jogando no setor sul, se dá uma sonhada, tenta empurrar em nenhum momento. Aqui tem as meninas, que é cheio de buraco, a gente está por aqui. Vamos puxando até chegar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão percebendo que aqui só tem mato, galera. Mato, 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 mato mesmo. Era de preservação bruta. Ainda bem que eu estou ajeitado aqui. Beleza. Essa parte aqui, vou tentar passar um pouco mais perto para vocês verem. Essa parte daqui tem bastante bloco ali para dentro. Essa daqui é a FD, Faculdade de Direito. Vamos seguir direto e vamos para uma zona bem estranhazinha que chama-se ICHL. 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 Que não dá para correr não que tem um maluco meio vindo da louca que vem de lá. Aí parece que estamos em uma pista de corrida que faz a curva, aperta lá na Baixa d'Égua. Não sai daqui. Aqui já é o fundo do ICHL. Aqui 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 ficou muito desagradinho. Aqui o que não falta é isso. Beleza. Aqui já é o fundo do ICHL. Bem ali na frente tem a parada que o catacombo passa. Aí para ali tem bloco. Para cá também tem bloco. É um luxo. Cara, hoje não vai vir quase nenhum.